Olá, nós sabemos que os tribunais superiores admitem a aplicação do princípio da insignificância, mas exigem a observância de alguns requisitos. Ausência de periclosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento, mínima ofensividade da conduta do agente e inexpressividade da lesão jurídica causada. Sabemos também que STF e STJ não aplicam o princípio da insignificância para o reincidente. Contudo, decidiu recentemente o STF que em que pese não se aplicar o princípio da insignificância para crime cometido por reincidente, a bagatela deve ser considerada pelo juiz na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, evitando-se o regime mais severo. Legenda Adriana Zanotto